Imentei uma dança nova E roda a cintura Salto e relupio Ninguém me segura Esta dança vai durar Até o bando se cansar É uma nova forma de se dançar Quem é que é na dança não quer parar É uma nova forma de se dançar Quem é que é na dança não quer parar Inventei uma dança nova Para ver o bando a dançar Quem quiser entrar na roda Só tem que nos imitar Com um passo à frente e roda a cintura Salto e relupio Ninguém me segura Esta dança vai durar Até o bando se cansar É uma nova forma de se dançar Quem é que é na dança não quer parar PAM, PAM, PAM PAM, PAM PAM PANDA É uma nova forma de se dançar PAM, PAM, PAM 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 PANDA Quem é que é na dança não quer parar Vocês querem dançar comigo? Não! E comigo? Não! Eles querem a dançar comigo? Não! Nada disso, eles querem a dançar comigo, não é? Não! E vocês querem dançar com o panda? Sim! Pam, 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 panda É uma nova forma de se dançar Pam, 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 panda Quem entra na dança não quer parar Pam, 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 panda É uma nova forma de se dançar Pam, 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 panda Quem entra na dança não quer parar Sabem onde vou? Acordo de manhã cedinho e vou à aldeia colorida Vou ver os meus amiguinhos na aldeia colorida Levanta as mãos e bate palmas Vamos cantar Oh, 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 oh Na aldeia carrossel com verdinhos de papel Na aldeia ao mercado onde tudo é trocado Acordo de manhã cedinho e vou à aldeia colorida Vou ver os meus amiguinhos na aldeia colorida Levanta as mãos e bate palmas Vamos cantar Na aldeia há um teatro, onde fazem um espetáculo Na aldeia há um jardim, com cheirinho a alecrim Acordo de manhã cedinho e vou à aldeia colorida Vou ver os meus amiguinhos na aldeia colorida Levanta as mãos e bate palmas Vamos cantar Na aldeia há uma praça, onde toda a gente dança Na aldeia há uma hora, onde a brincadeira mora Acordo de manhã cedinho e vou à aldeia colorida Vou ver os meus amiguinhos na aldeia colorida Levanta as mãos e bate palmas Vamos cantar Na aldeia há um amigo, amigo descolorido Também há bicho maluco e um relógio com bubu Eu vou à aldeia colorida Tu vai à aldeia colorida Vamos à aldeia colorida E a aldeia colorida E a aldeia colorida E a aldeia colorida E a aldeia colorida Eu vou à aldeia colorida